É uma alegria muito grande para nós, da revista Sobretudo, realizar esse evento de lançamento do número especial relativo ao projeto Córdoba, celebrando o aniversário desse acordo tão importante para a nossa universidade e para a nossa escola. E gostaríamos de fazer uma pequena, não uma solenidade, mas um pequeno evento de recepção aqui para todos e todas vocês que estão aqui conosco nessa manhã. Eu acho que dá para todo mundo aquele tijolo de construção. Nossos professores dando aquele diz para nós desenharmos os nossos próprios caminhos na vida. Sempre falamos com o professor Danuz, e aí todos os professores que estão envolvidos no projeto Córdoba, que estes são sempre comensos, que dá para começar umas novas experiências, novos projetos de vida. Mas eu fiz questão de vir aqui porque, quando se trata de imersão em outra cultura, eu sou um pouco fanático. Eu sempre aconselho, quando alguém vem me perguntar, vale a pena passar um ano na Argentina, no Chile, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, eu sempre tenho uma resposta padrão. Pouco importa o que tu vai fazer lá, mas vai. Dei um garbinho muito especial para este projeto, e sei da beleza dele, porque tive um filho que fez o projeto Córdoba, na época que Romeu e César não estavam à frente. Eu os recebi na minha casa, para fazer a visita que eles fazem na casa da família. E vejo vários aspectos que são importantes nesse projeto. Um deles é a aproximação da família com a escola. Um outro aspecto muito legal, além desse, da aproximação da família com a escola, que eu acho fantástico também, é a gente recuperar nossas caízes, nossa latinidade, que muitas vezes fica esquecido. O Brasil é um país que não cultiva muito essa latinidade, e eu acho que esse projeto nos traz isso muito fortemente. E parabenizo não só o projeto Córdoba, mas também a revista, sobretudo, porque isso é um trabalho interdisciplinar dos nossos projetos. E é muito importante um projeto como o projeto Córdoba, nós temos outros projetos maravilhosos também, ter o registro, a visibilidade, a grandiosidade que é nesse projeto. E a revista, sobretudo, também, uma revista que é indexada, uma revista que já tem uma penetração dentro até dos colégios de aplicação, fazer esse registro, oportunizar essa visibilidade, essa publicação para os textos, para o que é a vida, o cotidiano, a rotina de um projeto Córdoba. Também faço as palavras da professora Rosa, as minhas palavras em relação à vivência, no projeto que eu também tive uma filha, que foi aluno do colégio, e que participou do projeto Córdoba. O projeto Córdoba é o caminho-chefe que já vem trabalhando isso há muitos, que é a questão da internalização. Temos agora o projeto Pache na Alemanha, temos vários projetos, a questão do projeto Biming, com o francês, então, é importante ter essa visibilidade. Bom dia a todas, a todos. Já quero começar me desculpando se eu esquecer de alguém, porque é um projeto com 27 anos, a lista de agradecimentos é muito extensa. Então, sintam-se todos abraçados em nome da coordenação do projeto. Então, para começar, gostaria de agradecer a toda a equipe da revista Sobre Tudo, na figura do professor Jorge, a professora Lara aqui presentes, mas também a professora Glaucia, e principalmente a professora Fernanda Miller, que nos procurou e propôs essa edição especial da revista, que, aliás, já era um sonho antigo, que a gente pudesse publicar alguns textos sobre a nossa história. Então, fica aí o nosso agradecimento à revista. A todos os que generosamente escreveram, a professora Suzana Ferreira, que foi, durante muitos anos, não só fundadora, mas coordenadora do Projeto Brasil, lá no Belgrano, a professora Sandra Mendonça, que foi nossa coordenadora aqui durante muitos anos, o professor Rodolfo Portel, que é aqui presente, o professor César Regis, fundador, coordenador, ex-diretor do colégio, segue aí junto com a gente, a professora, ou melhor, a jornalista Helene Tavares, que está aqui nos filmando, e que escreve um belo texto também sobre Simão Rodrigues, que está na revista, a professora Tereza, a professora Rimena, que escreveram artigos também a respeito da última experiência, em 2017. O professor João Nilson, com sua longa trajetória aí, de parceria com o Projeto, já foi algumas vezes para a Código, escreveu um texto poético, bem bonito. A professora Natasha, que nos presenteou com as belas fotos que temos no final da revista, que trata um pouco da experiência das oficinas que foram desenvolvidas nos 25 anos, lá em Córdoba, junto com o professor João, e com a professora Fabiola. Nós temos textos de estudantes, estudantes Mariana Del Rey, Maria Luisa Pierre, Maria Clara Prats, Joana Milan, Júlia Henriques, e algumas saíram no ano passado, outras ainda estão se formando esse ano. O Thomas Soltal, que esse ano está se formando lá na Universidade Nacional de Córdoba, em cinema, que foi nosso estudante brasileiro, foi intercambista, também escreveu um texto. A família Vrez, que está aqui representada pelo SEBA, e que foi, durante tantos anos, intercambista do projeto, assim como a família Fantin, da professora Maristela, do SED, que também teve três filhos que foram intercambistas, e fazem um belo relato da experiência familiar do intercâmbio. Então, nosso profundo agradecimento a todos esses. Também ao Ramon, que foi nosso bolsista, durante dois anos, que fez a parte gráfica da revista, que, aliás, ficou bem bonita. Foi um ano difícil para a gente, especialmente porque a nossa coordenadora estava afastada para a mestrada, mas está aqui, o nosso coração do projeto, professora Danusa, nosso agradecimento também. Primeiro que a nossa desintegração não é um acidente, mas um projeto histórico. Não é à toa que, no momento em que a gente se vê mais submisso ao imperialismo norte-americano, e também é um momento em que a gente está mais afastado dos nossos irmãos latino-americanos. Então, a semana começou com notícias sobre o Peru, ontem as notícias eram locador, e parece que a combinação capitalismo e democracia realmente está cada vez mais difícil de se sustentar. Então, com isso, queria dizer que a nossa humanidade se faz na humanidade de vocês, e queria deixar aqui um presentinho para a Marilina, que vai falar do que de mim, que é bióloga, professora, e os brasileiros sabem o que é isso. Você sabe o que é? Sabe do que? Não, não sei. Então, essa é a semente do Guaracuvu, que é uma das árvores símbolos aqui de Florianópolis. É uma árvore belíssima, alta, frondosa, com flores amarelas, mas ela dura pouco. E um dos papéis que ela cumpre na floresta é justamente ser pioneira. ela vai fazer a sombra para que outras possam surgir. Então, é vida longa o projeto. E tem a história da canoa. E da canoa também. E aqui também tem um juguete para as meninas. É assim. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado por a convidência e representação do projeto de Córdoba e como parte da coordenação que fizemos junto com Sebastião e com outros professores e professoras que estão em Córdoba. É um prazer poder estar aqui, poder compartilhar com vocês. que estem nossos intercambistas, que já somos... que são nossos também, todos. É um prazer que a edição dessa revista, sobretudo, seja justamente relacionada ao projeto Córdoba. Para nós, o projeto Florianópolis, é lá em Córdoba. Bom, para começar, queria, além de agradecer a comissão Tomás e Marcio Danusa. E, bom, este projeto que já tem 27 anos, que são 27 anos de lazos, 27 anos de encontro, de encontro aqui, de encontro allá, e 27 anos de compartilhar, de estabelecer lazos de hermandade. Bom, é um orgulho ser parte, eu como ex-alumna da Escola Manu Mediano e agora professora, me sinto muito orgulhosa de poder levar e traer e ser parte de toda esta movida onde os chicos e as chicas podem compartilhar, podem conhecer outra cultura e, ao mesmo tempo, podem também revalorizar o que têm cada um em seu lugar de origem. numa época onde a centralidade dos debates é o dilema das imigrações, migrações, intolerâncias, comprometendo as virtudes da diversidade e da humanidade, tudo isso se contrapõe ao nosso desejo e sonho de aproximar nações, povos, culturas num mundo sem fronteiras, baseado em sentimentos de cooperação, solidariedade e complementariedade. Processo construído de forma conjunta e simultânea. Na época, um coletivo de professores representando diversas disciplinas, juntou-se para construir um projeto de intercâmbio com a Escola Superior de Comércio Manal Delgrano, vinculada à Universidade Nacional de Córdoba. Paralelamente, em Córdoba, acontecia o mesmo processo para estabelecer os parâmetros desse intercâmbio junto ao Colégio de Aplicação da UFSC. Mas isso não nasceu, germinou espontaneamente, foi realizado das inter-relações das famílias argentinas e brasileiras e participação de professores em eventos científicos e acadêmicos. Propunha os intercâmbios de professores, estudantes, que está acontecendo nesse momento, mas ele pressupõe professores, servidores técnicos administrativos, que a gente nunca conseguiu concretizar, e processos acadêmicos e burocráticos. Então, são quatro vertentes. tivemos vários processos de trocas acadêmicas e esportivas entre professores das duas instituições nesses 26 anos. Mas a experiência mais sistemática e duradoura tem sido o intercâmbio do estudante pela facilidade e mobilidade deles, capacidade de adaptação às novas experiências, sendo que alguns conseguem tirar notas tão boas quanto os alunos da turma que hoje recepcionam. Até onde passei dessa experiência não tivemos nenhuma reprovação. Aspectos administrativos são as relações interpessoais que se contrapõem entre os estudantes, as famílias acolhedoras, professores e as próprias instituições. Essas relações construíram uma avenida de mão dupla, mesmo em períodos não acadêmicos, com o retorno dos intercambistas às famílias, seja para curtir as pessoas que conheceram ou seja para participar de eventos familiares, formaturas, aniversário, casamento, etc. E tudo esse processo culmina com esse registro, hoje aqui apresentado em forma de compêndio, a risco afirmar que essa experiência permite, após pesquisas e vivências, elaborar outras formas de memórias. Bem, acho que demos a nossa contribuição, por isso faço um desafio de provocar os intercambistas para continuar essa história, talvez com outras justificativas, outros métodos, mas tenho certeza que vale a pena manter viva essa chama. Abraço aquele abraço e beijo para quem é de beijo e até breve. vou falar muito brevemente, fui a última pessoa a entrar na comissão editorial atual da revista Sobretudo e acabei ficando incumbida de apresentar a edição nesse momento, estou aqui junto com a professora Lara, dos anos iniciais, que também é membro da comissão editorial, não puderam estar presentes a professora Glaucia de História, que teve um compromisso acadêmico, a professora Fernanda, então um problema, a professora Fernanda Miller, que é editora-chefe, teve um problema de saúde e o filho dela está acompanhando o menino hospital. Esse número é o primeiro número temático que a gente produz, é muito significativo que ele seja sobre um projeto com uma trajetória tão importante, tão consolidada e tão relevante para essa escola quanto o projeto Córdoba. da mesma forma que o Córdoba da revista sobretudo também está chegando perto dos seus 20 anos, nos últimos anos a gente conseguiu retomá-la no sentido da periodicidade, tem sido mantida semestral, recomposição de comitê editorial, que a gente tem pareceristas internos, externos, conseguimos fazer toda a migração digital da revista, todos os números desde 2000 quando ela começou estão disponíveis no site da revista que faz parte do observatório de periódicos da universidade, pretendemos entrar para o portal no futuro próximo, estamos nos habilitando para isso, tivemos também reavaliação do Qualis recentemente, não que esse seja um foco, transformar isso numa revista super indexada, qualificada, mas ela hoje é B4 dentro da área de ensino da Capes, e esse é um trabalho de construção que tem anos e anos e o qual a gente está tocando agora e é uma felicidade muito grande ter esse número temático com o primeiro número temático da revista e começou a ser pensado quando o projeto fazia 25 anos como está no selinho e que chega agora a ser lançado quando o projeto já pode contar seus 27, para vocês verem como o processo também é longo para a gente pensar um número como esse. A revista traz ainda o registro de todos os intercambistas, todos os nomes das pessoas que passaram pelo projeto desde 92 até quando a edição foi finalizada e eu finalizo dizendo que a revista resiste assim como todos os outros projetos nesse momento tão difícil para a universidade estivemos anteontem no evento UFSC na Catedral fazendo a divulgação em praça pública desse projeto da importância e da relevância que é você dentro de uma escola básica que pertence a uma universidade conseguir manter uma revista interdisciplinar sobre o ensino ter condições para que professores profissionais estudantes mantenham projetos como essa revista como o Cordo e dialogando com a sociedade que é um papel fundamental que a gente precisa cada vez mais retomar quebrando o isolamento em que por vezes a gente se colocou e que hoje nos custa tão caro. Gostando de alguém o de alguém ou o de alguém a gente deve estudar queátって www.academia.com .